Oi gente, tudo bem com vocês? Vocês sabem. Vocês não sabem onde eu tô. Eu tô no banheiro daqui do hotel, gente. Eu tô no banheiro daqui do hotel. Porque eu vim por um hotel, né? Agora tudo bem, eu vim por um hotel. Um hotel que eu ia voltar pra minha casa. Gente, vocês não sabem que eu não olhei num hotel, eu não falei ainda. Mas eu queria mostrar tudo do hotel, mas não vai dar hoje. Por que, gente, que não vai dar, né? Por que que não vai dar, Belinha? Você não fala assim, Belinha, por que que não vai dar? Aí eu falo assim, por que que não vai dar? Por que, gente, tô... Eu sei que eu furei o nariz, né? Furei o nariz, né? Aí eu pensei assim. Por que não pode? Por que não pode, Belinha, mostrar a sua casa? A casa não, o seu hotel. Por que, gente? Tem muita pessoa, assim, tá lotado aqui. Porque eu também chamo algumas pessoas. Aí a casa, né? Sabe como é que é, né? Sabe como é que é? É muita coisa, gente. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa pra fazer. Eu tenho um... Eu tinha que fazer as coisas lá. Limpar o hotel. O hotel, gente, o sapato. O hotel também chegou. Acho que tava chovendo. Não é, gente. Tá vendo o escrito? É dos meus primos todos, ó. É dos meus primos todos, ó. Gente, eu queria fazer alguma coisa. Olha lá, tá chorando. Tá vendo, né? Tá chorando, chorando. Gente, não liga pra isso. Deixa eu ver se eu vou fazer aqui. Que eu tô no banheiro. Que eu tô no banheiro do hotel, gente. Que eu tô no banheiro do hotel. Eu queria mostrar. Não tem nada pra mostrar, né? Vocês sabem que não tem nada pra mostrar. Não liga, gente. Não tem nada pra mostrar. Eu vou mostrar, sabe por quê? Olha que eu vou mostrar, gente. Já volto. Voltei, gente. Gente. Voltei, gente. Olha o tanto de creme que eu tenho. Eu tenho esse creme. Esse creme que eu comprei hoje. E os outros falam assim que... Minha casa era muito feia antes. Agora, vocês se lascaram, gente. Vocês se lascaram. Alguém que falou da minha vida, falou assim... Falou assim... Nossa, esqueci que me levou. Falou assim... Ah, é. É quando a Belinha... A Belinha não tinha riqueza nenhuma, né? Agora, quando ela tá recebendo um monte de coisa do canal dela, dinheiro do canal dela... Ela tá recebendo R$1,00, né? Por dia, né? Não por dia, né? Por mês. Aí, gente. Deixa eu falar... Aqui, ó. Tem... Aqui, ó. Tem creme. Tá vendo? Esse creme aqui, Pantene. Foi... R$50,00. R$50,00. Aqui, ó, gente. Tô mentindo? Acho que não dá pra vocês verem. Aqui, ó. R$50,00. Acho que mudou um pouquinho, né? R$50,00. Ó, esse daqui. O negócio que eu tô é muito grande, o negócio. Ó. Depois desse. Com esse shampoo aqui, R$9,90. Não é necessário o preço. Olha que legal. Esse aqui, ó. Pra vocês verem que tem, olha. Vou derramar aqui, ó. Pra vocês verem que tem. Olha isso. Deixa eu limpar aqui com papel higiênico, né? Despeguei aqui com papel higiênico. Peguei, gente, papel higiênico aqui. Que eu me olhei aqui. Nossa. Gente. Muito cheirou, né? Se vocês tivessem aqui pra sentir, né? Tá? Fiz mal cagado aqui. Fiz aqui, ó. Pantene. Aqui é o shampoo, ó, gente. Eu não sei se vocês dá pra ver. Deixa eu aumentar a tela, né, gente? Ó. Aqui, ó. Ó. Shampoo, gente. Tá vendo? O shampoo. Vou mostrar o condicionador. Aqui, ó. Aqui, ó. Não sei se vocês dá pra ler. Condicionador. Entendeu? Condicionador. Tá bom. Vou colocar ele aqui. Né? Agora. Tem esse daqui, ó. Não é parecido, gente? Não é parecido? Tem esse daqui. Não é parecido. Eu vou ler pra vocês. Grilhos mais grande e shampoo para cabelo grandes. Deixe os cabelos cinco minutos. Bem lisas e bem refrescantes. Tá escrito aqui, gente. Tá escrito aqui, gente. Um pouquinho de refrescantes aqui, ó. Aqui. Tem esse daqui, ó. Gente, caiu aqui o celular, gente. Peraí. Foi um negócio aqui, gente. Se acalma. Se acalma, se acalma, se acalma. Peraí. Celular não, né? Tô chamando pro celular. Peraí. A câmera. Peraí. E a câmera aqui. Caiu. Peraí, gente. Mas aí todo mundo tem erro, né? Vocês sabem que todo mundo tem erro aqui. Peraí. E a câmera aqui. Pronto. Acabou. Tá bom, né? Tem esse daqui, que é o shampoo. Aqui, ó. Shampoo. Deixa eu me interromper essa tela aqui, ó. Shampoo. 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 Shampoo, esse daqui. Vou deixar aqui, né? Esse daqui é o condicionador. Aqui, eu não sei se você já tá vendo. Condicionador. Tá vendo? O botão de shampoo que eu tenho, gente. Vai contando aí. E esse creme aqui, eu não sei se vocês têm. Pra me fazer hidratação. Pra me fazer hidratação. Eu não faço, às vezes, hidratação, né? Passo. Olha. Passo, às vezes, eu faço aqui o creme. Entendeu? Vou contar quantos cremes que eu tenho e eu vou ganhar mais. Entendeu? Vocês se ferraram tudo e eu tenho um monte de maquiagem, ó. Tenho essa. Essa. Ó, vai contando, gente. Deixa que eu conto pra vocês, ó. Um. Dois. Três. Eu tô numa mesa. Quatro. Cinco. Seis. Tenho seis cremes. E pra adiantar, no meu closet. No meu closet, gente. Eu não faço meu closet há anos. Não. Antes, eu não tinha closet. Vocês sabiam que eu não tinha closet, né? Vocês sabiam que eu não tinha closet, né? Mas agora eu tenho nesse apartamento. Nesse apartamento. Eu só tenho uma coisa. Eu tenho closet. Entendeu? Então, vocês... Eu não tenho fã ainda, gente. Vocês sabem que eu não tenho fã. Eu gostaria de ter fã. Entendeu? Exatamente, de ter fã. Mas eu não tenho fã, né? Tá bom? Ó. Eu vou guardar isso daqui rapidinho. Não. Não. Vou guardar isso daqui rapidinho, gente. E já volto. Beleza? Pera aí, gente. Beleza. Cheguei. Então, gente. Nossa, eu não tenho muita melada ainda, gente. Se vocês dá pra aprender, eu não tenho melada. Não tenho melada. Ó. Vocês também estão muito boicados de dormir, né? Apresentação, vai. Deixa eu jogar aqui no lixo, né, gente. Aqui no lixo. Joguei. O lixo é aqui em cima, gente. Lixo é aqui em cima. Já viu o lixo em cima? Nunca vi, né? Também. Então, gente. Eu não sei se vocês gostaram. Né? Né? Vocês gostaram? Então, se inscreva no canal. Por favor, gente. Por favor. Eu não tô pensando assim. Nossa. Gente fala pra gente ajudar eles. Mas eles não querem que a gente ajuda a nós. Gente, ou seja. Vocês cada um pode ter um canal, gente. Vocês cada um pode ter um canal. Vocês sabem, né? Vocês cada um pode ter um canal. Se você quiser se inscrever ou não se inscrever ou você quer se inscrever. E tanta gente aí tá fazendo um monte de coisa aí. Canal. Tipo, Matheus Iures. Quem assiste Matheus Iures, coloca o like aí. Quem assiste Dani... É... É... Dani Russo. Coloca aqui. Quem assiste... É... É... Como é que se fala o nome? É... Se o seu nome é... Gente, Larissa Manuela. Coloca o like aqui. Se você tá vendo o canal. Quem assiste... É... João Guilherme, coloca aqui. Quem assiste Tomar... Tomar as costas, coloca aqui. Quem assiste Lucas Santos, coloca aqui. Que ele lançou o clipe. Ele lançou o clipe, né? Nesse dia. Foi muito legal o clipe dele. Muito legal. Eu adorei o clipe dele. Eu adorei, gente. Eu adorei o clipe. Quem assiste... Quem assiste é... Eu assisti... É... Um vídeo dele. É... Nicolas... Que ele fazia o Jaime. Se lembra o Jaime? Nicolas... Eu esqueci. Só sei que eu falo com ele no Instagram, gente. Eu falo com o Instagram, no Facebook. Bom, o que eu nem...